Para marcar o início das comemorações de aniversário da AGU, que completa 25 anos, a manhã de hoje foi voltada para a cerimônia de lançamento da Intranet da instituição que está de cara nova, com o objetivo de trazer mais interação entre os membros e servidores da Advocacia Geral da União. Durante o evento, houve demonstração das melhorias do sistema. A Intranet foi escolhida para abrir as comemorações pensando nos colaboradores da instituição. Quando o usuário acessar a rede AGU no site institucional, encontrará uma Intranet com um visual mais leve e atraente. Para a Advogada Geral da União, ministra Grace Mendonça, a plataforma trará facilidade e aproximação. Bom, a Intranet muda a cara, traz uma perspectiva muito mais amigável, as ferramentas são ferramentas mais avançadas, o nosso espaço de comunicação fica muito mais eficiente, então a nossa alegria desse lançamento de espaço de comunicação decorre exatamente disso. É uma inovação tecnológica que vai permitir, inclusive, uma aproximação maior entre as áreas, porque cada área da nossa instituição terá agora um espaço para que cada um possa inserir as suas informações que são consideradas importantes, então isso acaba aproximando também todos os integrantes dessa nossa instituição. E para dar continuidade às celebrações das bodas de prata da AGU, no evento também foi lançado o selo comemorativo de 25 anos. A marca, regulamentada por portaria, foi produzida pelas com e será usada em documentos oficiais durante todo esse ano. O selo já está disponível para download na Intranet. O selo já está disponível para download na Intranet.